Galera, fica com a gente aqui nesse vídeo incrível de hoje, que nós viemos conhecer as ruínas Quilmes, aqui no noroeste da Argentina, onde os indígenas viveram até 1667. Vamos com a gente conhecer? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Então, ontem nós estávamos na cidade de Cafaiate e resolvemos que o nosso próximo destino é Mendonça. Nós saímos de lá de Cafaiate, eram 5 horas da tarde, ainda tinha sol, depois de uma bela chuva de granizo, que dá para deixar as imagens aqui, e nós estávamos indo em direção a essa cidade a 200 quilômetros de Cafaiate, onde a gente tinha definido o nosso ponto de apoio daquela noite. Porém, andamos 40 quilômetros apenas, e o tempo começou a fechar e chover novamente. Daí o Rafa decidiu, comentou comigo, como a gente está com um barulho estranho ali nas correias do alternador, ali da van, essas coisas, ele comentou comigo que era melhor a gente procurar já um lugar por aqui, e parar por aqui mesmo, ali onde a gente estava, para passar uma noite segura. Eu peguei e abri o We Overlander e achei essa cidade sagrada maravilhosa dos Quilmes. Isso mesmo, estávamos apenas 6 quilômetros daqui e resolvemos que a gente ia vir passar a nossa noite aqui. Chegando aqui, fomos muitos bem recebidos pelo pessoal lá da recepção. Entramos com a van, estamos com a van aqui, passamos a noite, e choveu muito durante essa noite, muito raio, uma tempestade muito forte, as lamas todas se acamparam aqui debaixo da van e já está começando de novo a chuva, está começando a garoar. E aqui tem um museu incrível também que a gente queria muito mostrar para vocês, mas fomos ali conversar, o pessoal informou para a gente que entrou água dentro do museu, não vai ter como fazer visitação. Infelizmente, não vai ter como a gente visitar esse museu maravilhoso. E chegou também o pessoal aqui do Bora Aventurar, que a gente conheceu lá no anfiteatro, e falou para a gente que a estrada está destruída. Eles têm a caminhonete 4x4 e não criaram coragem de passar, deixaram a caminhonete 4 quilômetros daqui. E o Rafa ainda comentou comigo, a hora que a gente estava vindo na estrada, foi tão assim tudo de repente para parar logo aqui, que a gente não gravou a estrada vindo para cá. E daí o Rafa ainda comentou comigo assim, amor, se chover muito a gente não sai daqui. E choveu, galera, e a estrada está destruída. O rio atravessou, mas eles já estão arrumando com os tratores. Então vamos fazer o quê? Vamos visitar essas ruínas maravilhosas desse povo que não me esqueçaram. Se o tempo permitir, já está chovendo de novo, está vindo uma nuvem. De um lado está a nuvem de chuva, do outro lado esse solão maravilhoso. Vamos visitar as ruínas e depois vocês acompanham a gente, se a gente vai ficar ilhado aqui ou se a gente vai conseguir passar com a nossa vozinha por essa estrada. Vamos lá conhecer então. Os Quilmes lutaram bravamente a invasão dos Incas aqui. Porém, durante o Império Inca que teve aqui, eles foram liberados, digamos assim, para poder usar a sua língua e a sua religião. Depois dessa invasão Inca, vieram os espanhóis. E eles lutaram bravamente também para poder se manter aqui contra os espanhóis por 130 anos, até a sua derrota em 1667, quando sobreviveram apenas 2 mil Quilmes aqui. E esses Quilmes que restaram, eles foram transportados, digamos assim, né? Porque essa viagem de 1.500 quilômetros até na cidade de Quilmes, no sul de Buenos Aires, foi feita a pé. E o que resultou na morte de muitos deles. Em 1810, essa reserva onde esses Quilmes estavam, ela foi abandonada, se transformando numa cidade fantasma, que é até hoje a cidade de Quilmes. Ou seja, a gente chega aqui na Argentina e acha que Quilmes é só a cerveja famosa que tem, né? E não é, gente. Por isso que é bom a gente viajar e vir conhecer a história do lugar, né? Tem muita coisa desabada assim, ó. Não sei nem se a gente vai conseguir ir lá ver onde que eram feitas as cerimônias deles, por conta da chuva forte de ontem à noite. Olha aí, desbarrancou tudo, galera, ó. Foi muito intensa aquela chuva grossa, sabe? Bastante água mesmo, por isso que danificou assim, ó. Olha lá em cima, dá dó de ver um negócio histórico assim, né? Mas é força da natureza, né? Sim, hoje até do lado da van, né? O murinho assim de pedra tá desbarrancado lá também, olha. Muita coisa destruída por causa da chuva de ontem. Muitos lugares aqui que a gente passou tem bastante dessas moendas. E nesses campos abertos assim é como se fossem as vivendas, né? As casas deles. E talvez seja por isso que cada casa tenha um. Que era onde que eles moíam até os alimentos, né? É, esses espaços maiores eram como se fossem comunitários, assim, né? Nossa, eu vi uma, eu achei um vídeo na internet, tem umas imagens incríveis do museu. Muito incríveis, eu tava muito curiosa. Pelo que a gente viu no grupo ali, é muito lindo. Pra conhecer. Bem organizado. É uma empresa privada, né amor? Isso, aqui desde 2007 é uma empresa privada que cuida daqui. E pelo que eu pesquisei, você tem a opção de fazer o passeio sozinho. Que a gente pagou mil pesos por pessoa. Lembrando que a gente pernoitou aqui, eles ofereceram água, ofereceram luz. Até wi-fi eu vi que tem aqui. E tem a opção de você fazer o passeio guiado. Que daí você vem com o guia, né? Aqui também tem um quiosco, né? Que funciona como uma mercearia, um mercadinho. E uma loja de artesanatos. Porém, até agora nada abriu. Eu acho que é por conta da estrada tá caída. As pessoas não conseguiram chegar ainda. É, a estrada tá bloqueada, né? Porque a enxurrada da chuva que deu ontem à noite, acabou danificando a estrada, né? Então... E outra coisa que eu acho incrível aqui, é que a gente... O tanto que as pedras brilham. Você vai caminhando no... Assim, agora o sol baixou, né? Deu ver a nuvem tampou o sol. Mas a gente vai caminhando assim. Você vai vendo o brilho das pedras, é incrível. E o tamanho e a quantidade dos cactos que tem. É realmente maravilhoso. Olha o tanto de paredes de vivendas que tem, né? Ó, por aqui agora a flechinha tá lá. O caminho tá demarcado. Pelo que eu li na placa ali atrás, é um mirador. É bem organizadinho. E não te obriga a ir com guia, se você quiser explorar sozinho, dá pra ir sozinho. Ele que tem a responsabilidade, né, galera? A gente tem que ter a responsabilidade quando vem nesses lugares históricos. É, e é o que eu ensino pros meninos também, né? Você tem que respeitar o lugar, lembrar que eles não tão num parque de diversão. Levar o seu lixinho embora. A gente tá... Não bagunçar. Não tirar as coisas do lugar. Tudo, cada pedra que tá aqui. Tem um propósito. É, galera, não sei se nós vamos continuar esse passeio muito mais tempo, não, hein? Nós estamos sofrendo uma opressão aqui pelas vespas. Tem umas vespas bem brutas aqui. Eu vou mostrar aí pra vocês, ó. E deve ser dolorida a picada dela, porque tinha uma família ali. Estava bem ali, ó, naquela região ali. E nós escutamos o piazinho gritando. E o rapaz põe ele nas costas e desceu correndo lá pra baixo. E é incrível como é que elas vêm em cima da gente, né? Não sei se é por causa do suor ou o quê. E o mais incrível é que eu passei repelente nos meninos todos hoje de manhã. Porque a hora que a gente acordou tinha muito mosquitinho. E mordinho, ardido, assim. Eu peguei e passei repelente neles. O Miguel tá de shorts e camiseta por conta do calor. Ali, ó. Eles moram dentro dessas pedras, no meio das pedras. Ele acabou de entrar ali. Não saiu mais. Mas tem bastante. Tem da amarela e tem dessa pretona aí. Bruta. Nós vamos tentar continuar o passeio, mas se não der, a gente avisa vocês. Vamos lá. A intenção nossa é nós subir lá em cima, ó. A gente quer subir lá em cima, daí tem que passar por aquelas rochas ali. Daí tem um caminho bem legal ali que sobe ali, ó. E vai lá em cima. Bora lá com nós. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilha com a sua família, com os seus amigos aí. E já confere se você tá inscrito aqui no canal. Se não tá inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum momento pra nós. Fala aqui com cobra também. Porque, querendo ou não, como choveu muito ontem à noite, enche as tocas delas de água e elas vão sair. E daí sai esse solzão aqui, ó. Elas vêm pra se esquentar. E é perigoso, principalmente nesse as pedras. Principalmente o Nanico aqui, ó. É. Olha lá, ó. De calção e crocs. Subindo com todo o cuidado, sem se mexer. É, tem que caminhar bem numa suatinha pra eles não expulsarem nós daqui. Não, uma além que, tipo assim, como choveu muito forte, as pedras estão todas meio soltas. A gente tem que cuidar muito onde pisa pra não desbarrancar, pra não desmoronar, não cair nada. Vamos subir até lá em cima. E o Miguel, teimoso, né? Que vim de crocs. E o Miguel, teimoso, né? Quanto que é incrível visitar esses lugares históricos, com esses Nanico aqui, ó. Gosto de explorar e desses lugares aqui chama mais a atenção deles. Tem uma história pra contar, né? Por trás de tudo isso aqui, tem uma história pra contar pra eles, pra pesquisar, pra mostrar. Não é só um lugar bonito. Mais um lugar bonito, né? É um lugar que tem aquela história de você pesquisar e procurar saber o que que é. Como que foi construído, como que o povo vivia, o que comiam, como caçavam, se caçavam. É incrível. Fala aí, Len. Eu gostei muito daqui porque dá pra fazer imagem pra vocês de bons lugares, a vista também. O lugar é incrível, né? E essas pedras amontoadas aí? O pessoal que viveu aqui amontoou, o que você acha disso aí? Achei muito legal. O Lorenzo, galera, é ele que fez as imagens de drone daqui, viu? Alguns takes foi eu e alguns foi ele. Ele tá aprendendo a pilotar e gravar. E o Brian também gravou ali. E o Brian hoje tá operando a GoPro aqui, que faz os nossos B-Roll, né? Como é que é a tua experiência aqui, Brian? O que que você achou daqui? Top, bem legal. E se aqui, dá pra ver lá em... Ah, imagina ali no mirador que eles olhavam pra ver se tinha alguém vindo. É, lá onde que a gente vai, que é o mirador onde o Brian falou, é o local onde ficava a guarda deles, né? Eles ficavam observando aqui, tem uma visão panorâmica de tudo que vem de lá, né? E daqui é só montanhas, então a preocupação maior deles na época era a frente aqui. E é onde que eles têm maior visão daqui. Miguel, quer dar sua opinião, Miguel? Você quer falar? Então fala. Eu tô com medo das vezes. Aqui dá de caçar mosca, abelhas. Ainda bem que as abelhas acabaram agora, né? Não, agora ainda passou um Vespanther. É, mas já é menos do que tava lá embaixo, né? Não é bastante. O Brian tá com medo das Vespas. Ah, e se você quer saber como que a gente tá gravando essas imagens, aqui na descrição do vídeo tem linkado todos os nossos equipamentos pra você também produzir conteúdo. Então bora partir! Bom. O sol tá quente, né? Uhum. Pede seu chapéu pro pai. Não, mas eu já vou pra ir. Por favorzinho. Por favorzinho, pai. Como é que não dá o chapéu dele, né? Chegamos. Olha aqui. Que visão daqui, hein? Olha só. 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 Aí, a parte boa de fazer trilha em família, vocês já viram, né? E agora é a parte ruim, ó. Tá todo mundo cansado, todo mundo quer colo. Ai, leva no colinho. Por favorzinho, pai. Aí, ó. Agora eu vou estar com o bonitão nas costas, como sempre. E ainda tem trilha pra frente, ó. Nós estamos longe, hein? Olha aí, a trilha inteira nas costas, igual carrapato, ó. Mas é gostoso andar com eles, fazer essas experiências juntinho com eles aqui, é diferente demais. O Len tá acelerando lá na frente, porque desde lá de cima ele viu as lhamas, as lhamas chegaram lá embaixo. Já dá pra sentir até o chefe. E ele tá acelerando na frente, porque ele quer passar a mão nelas. Quer ver elas passar a mão de perto, né? Letinho. Vamos lá ver as lhamas, então. Chegamos aqui embaixo na vanzinha. Tava longe, hein? Lá de cima dá pra ver a van, ó. Pequenininha. Tratando os cachorros aqui. Tava um louco de ansiedade. Caso que as lhamas lá, as lhamas, tá? Deixa eu gravar lá as lhamas. As lhamas tá aqui pertinho, rodeando a van. Nós íamos lá de cima, lá nós íamos as lhamas aqui, rodeando a van. E agora a gente vai seguir e a gente não sabe se vai conseguir passar, né? Porque a estrada tá danificada e a gente não conseguiu informação aqui se já foi arrumada a estrada ou não, né? Então resta saber se a estrada vai tá boa, né? Vamos ver o quanto que essa estrada estragou também ali. Vamos lá com nós lá. Ver se não consegue passar, se não consegue ir embora, Claro que nós só tem sete dias pra nós renovar nosso período de ficar aqui. Já fazem três meses, já que a gente tá aqui, 90 dias, deu. De Argentina. 42 não vale, né? Porque nós fomos só em pousadas. Mas, já falando nisso, se tu não viu o vídeo de pousadas, assiste, eu vou deixar aqui no card aqui, ó. Clica aqui. Clica, moço. Bora. Clica, moço. Olha aí. Olha lá o cana. Que doideira, né? Imagina o tamanho da enxurrada. Gente do céu. E nós achando que nós tinha passado já a pior parte. E eu acho que hoje nós não sai daqui, não. Onde eu tô aqui, ó. Aqui é a estrada. Vou virar a câmera agora. Olha o que que virou. Sumiu a estrada, gente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Não tem mais estrada. Simplesmente não tem mais estrada. Olha aqui. Olha, hein. Olha aqui, ó. Isso aqui é a estrada. A estrada vem de lá e passava reto aqui, ó. E agora? Como é que nós sai daqui? Nós tem só sete dias pra chegar até Mendonça. E lá em Mendonça pra renovar, né? O nosso visto. E agora? Como é que nós faz? O Rafa vai tentar passar a cavão por aqui, ó. O pessoal tá passando por aqui. E indo lá. Tinha um trator ali. Patrulhando a estrada. Sorte que o trator já tá vindo. Vamos ver se a vamba vai passar. Eu me cago de medo dessas coisas. Gente, a estrada sumiu. Eu acho que foi aqui que a Nara e o Felipe deixaram a caminhonete. Eles falaram que não passaram com a caminhonete. A caminhonete deles era 4x4. Porque eles vieram cedo, né? Olha, até agora foi tranquilamente. Dura na subidinha lá da areia. Pessoal patrolando aqui. Subiu. A vanzinha, galera. Olha isso. O rio desceu aqui, ó. E levou toda a estrada embora.